Nesse momento só passa uma coisa na minha cabeça, gente, pão de vó. Provavelmente esse pão deve estar uma delícia. Apesar dela estar jogando na madeira suja ali, mas é da vó, não tem problema. Eu comi ele, ai, tem cara que tá bem macio. Gente, é pão de vó. Meu avó tem uma mão pra fazer pão, qualquer coisa, gente. A vó é bem suada nas mãos. Pombinho doido pra comer, não sei o que que tem ali dentro. Ele tá cutucando com a varinha ali, deram um excesso de pauzinho pra ele. Tentou enfiar a cabeça, não deu certo. Ele voltou pra pegar a varinha, pra poder cutucar esse bicho, pra tentar tirar esse bicho. Será que ele vai conseguir tirar esse bicho, gente? Tem que ser muito esperto, gente. Mas eu acho que é um pombo. É um curvo. Não sei, parece um pombo. É um curvo, né? Não sei não, gente. Mas consigo pegar algo. Comeu. Ele já veio aquele meme da água, gente. Que a mulher chuta e a outra pessoa chuta de volta. Ela chutou. Chutou na cabeça do bicho. O bicho ficou nervoso. Essa foi boa, gente. Essa daí eu gostei. Foi bem feia. Me diga quem é que tem a coragem de usar um sapatinho desse, minha gente. Mas que sapatinho é feio, né? É bem feio. Eu já não usaria. É um mico da bexiga. É uma vergonha. Vamos acabar com o carro em alguns segundos, gente. Não acredito que ele jogou um bloco, gente, em cima do carro. Ai, de mentira.